Bom pessoal, hoje eu vou ensinar uma pizza de batata. É muito fácil de fazer, muito saborosa, e vocês vão adorar essa receita. Então nós vamos começar com a batata, que eu cozinhei ela antes. Então nós vamos fatiar essa batata e fazer umas camadas. Eu estou usando esse tipo de refratário, porque eu vou fazer no micro-ondas. Mas você pode fazer também em uma assadeira normal e colocar no forno. No micro-ondas, ela vai demorar por volta de no máximo uns 8 minutos. Até o ponto de a mussarela derreter. No forno ela demoraria mais, demoraria por volta de uns 15 minutos, com o forno já ligado. Pode colocar em potência alta, não tem problema. Agora eu vou temperar a batata dessa forma. Sal picando com sal. Por que eu não tempero a batata antes? Porque se eu cortar as fatias e colocar sal nelas, elas vão quebrar, vão desmontar. Desmontar. Então eu prefiro já cortar elas direto no pirex que eu estou usando. Aí, agora eu vou colocar uma fatia de mussarela. E novamente nós vamos colocar uma outra camada de batata. Não pode cortar a batata muito fina, porque senão ela quebra. Pode fazer várias camadas. Eu faço duas camadas, porque ela já vai ficar bem... Bem alta com duas camadas, mas você pode colocar três camadas, pode fazer a quantidade de batata que você quiser. Aqui eu não especifiquei a quantidade, eu cozinhei para um refratário desse tamanho, mais ou menos oito batatas. Aí procura cobrir essas partes que estão aparecendo. Aí eu vou preenchendo... Essa torta, essa pizza... Pode ser servida inclusive com carne assada. Não precisa ser especialmente uma pizza normal, você pode inclusive servir como um acompanhamento até. Agora eu vou colocar novamente uma outra camada de sal. Pode colocar sal suficiente para temperar a batata. Não precisa pôr um pouquinho não, porque a batata chupa muito sal. Aí eu vou colocar uma nova fatia de mussarela. E agora eu vou colocar aqui... Uma camada de atum. Não pode ser aquele atum em óleo porque ele... Ele é muito denso aquele atum. Então... De preferência aquele atum ao natural. Que vem com água. Mas isso aqui é opcional, tá? Se você não quiser colocar atum... Às vezes a pessoa não gosta... Você não precisa colocar atum. Essa é a minha receita. Esse atum... Eu piquei uma cebola. Ele está picado junto com uma cebola bem miudinho. Esse prato é um... Uma delícia. Muito saboroso. Eu faço sempre... Essa pizza de batata aqui em casa. Agora para finalizar... Nós vamos colocar aqui umas fatias de tomate. E umas fatias de azeitona. Eu já compro aquela que já vem fatiada. Para a gente ganhar tempo. Mas você pode... Colocar a azeitona inteira. Ou então... Compre a azeitona e... Você mesmo fatia ela. Ela é do gosto de cada um. E agora eu vou colocar... Um pouquinho de orégano. Que até para dar aquele gostinho mesmo. Como se fosse uma pizza. A única diferença dessa pizza... É que ela é feita com batata. Ela fica muito saborosa. Agora eu vou colocar no microondas. Mais ou menos... Uns... Oito minutos. Agora eu vou mostrar para vocês... Como ficou... A pizza de batata. Tirei do microondas. Oito minutos. Tirei do microondas. Tirei do microondas.